Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, se liga só a casa que a gente está aqui, conhecida como a Casa Maldita. Olha o nome dessa casa. Sinistro, né Thiago? Foi passada a localização aqui para a gente, a gente veio aqui para poder fazer a exploração. Perguntamos arredores para a vizinhança e eles falam que aqui é conhecida como a Casa Maldita. Que já dois donos que compram o local e tentam morar na casa, eles pegam esse mapa dentro da casa. Será que tem alguma maldição? Alguma coisa que faz eles se matar? Cara, eu sei que olhando daqui já tem. Você imagina isso aqui de noite? Nossa, e é no meio do mineral, cara. E pessoal, o que a gente ficou sabendo é isso. Que duas pessoas já comprou o local e tentam morar na casa e se mata. Mas a gente não sabe o que acontece. Se essas pessoas acabaram ficando em depressão ou se tem alguma coisa na casa, alguma maldição. Só sabemos que a casa é conhecida como a Casa Maldita. Hoje a gente veio explorar e se vocês gostarem dessa casa aqui, a gente volta um dia de madrugada a fazer a investigação e ver o que habita aqui nesse local. Lembrando que aqui no canal está saindo dois vídeos por dia e hoje às 6h20. Cara, o vídeo está muito sinistro. Não perca às 6h20. Bora lá? Vamos lá. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. É muito antiga essa casa. Thiago, é de tijolinho, ó. Ó, mostra aqui o Ed, ó. Tijolinho, ó. Vamos lá pra dentro? Vamos. Vai. Ó, tem uma luz aqui, uma lâmpada. Cara, tem móveis. Tem móveis. Tá aberto. Licença. Tá com a lanterna, Ed? Não tô. Tá com a lanterna? Não, então como é que isso? Licença. Olha isso aqui, cara. Ó, cuidado assim, ó. Olha, é cheio de terra aqui dentro. Olha essa janelinha aqui, Thiago. Olha isso. Ó. Caramba. Mostra aqui, ó. Olha, olha. Um de duas, ó. Uma tramelinha. Tramela. Ó, aqui provavelmente... Aqui deveria ser uma sala, né? Uma sala, né? É, parece ser uma estante, né? Uma estante, né? Olha esse quarto aqui, cheio de terra. Olha, tá caindo, hein? Olha, tem coisa aqui, Thiago. Não, não vai lá, Thiago. Cuidado com a cobra, gente. Ah, meu, acho que isso aqui é uma tampa. Não é? Será que é uma porta? Não sei. Olha isso aqui, gente. Meu carro aqui é sinistro, hein? Nossa senhora. Esse criadinho, velho, que macabro. Olha, olha aquele rodinho ali, ó. Filma lá. Isso aqui é um... Nossa. Olha lá. Essa casa aqui deve ter brincando uns 90 anos. Porque ela é de tijolinha ainda, Thiago. Tijolinha. Não tem forno. Não tem forno. Olha essa cadeira, gente. Olha como ela é antiga. Olha o modelo dela, né, Thiago? Tem uma cama aqui, ó. Opa. Tem barulho também. Tem barulho também. Credo. É um espelho, velho. Ah? É um espelho. Olha essa cama. O que? O que? Credo, hein? Eita. Baixo da cama, velho. Não foi isso, Thiago. Será que foi debaixo? Embaixo da cama, velho. Tá bem foda. Tá vendo o colchão? O quarto é grande aqui, né? Olha, que bizarro, velho. Essa casa aqui foi construída há muito tempo, só que depois eles colocaram energia elétrica aqui, ó. Só que eu acho que quando ela foi construída, não tinha. Não tinha. Ó, aqui é forno, aqui já não é, ó. Aqui já é piso, ó. Aqui é a cozinha, né? Olha o litro aqui, cara. Caramba, olha aquele cupim lá, ó. Olha o litro. Olha, tem coisas aqui dentro. Cara, que casa sinistra. Nossa, cara, que agente coisa. Olha lá, vidro. O nosso guarda-roupa é antigo também, hein? Cara, meu Deus. Olha ali, olha ali, fio. Dá isso aqui. Uéli, desafio pra você... O que é isso? Entrar pra equipe. Você tem que colocar essa dentadura na sua boca. Agora. Tá. Então vai. Tá, tá. Eu te dou 50, então, se você colocar a dentadura na sua boca. Eu te dou 100. Eu te dou 200, vai. É. Tá bom, né? Mano, e tem uma caixa aqui, ó. Então, tem que ser aqui. Gente, tem mais construção pra lá, olha lá. Onde? Nossa, tem mesmo. Vamos olhar tudo aqui. Cara, dentadura. Eu tô no jeito de pessoa que morava aqui, devia ser um pessoal velho, né? Bem antigo já. Sim. Enquanto dos moros, esse é antigo, dentadura. Mas ela tá muito perto, amor. Mas é antiga. Nossa, tem que colocar uma lenha aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, cara. Nossa, vem um gris de prata. Prata? Eu acho. Uma chá. Tem muita coisa aqui. Tem cupim pra tudo quanto é lado. Essa cortina aqui, ué, deve ter muitos anos que ela tá aqui. Tem mais construção pra estar aqui, ué. O que vocês acham aqui nessa casa aqui? Você acha que é uma maldição que tinha aqui? Pode ser por acaso que essa pessoa se matou? Tem que fazer uma investigação pra passar aqui. É, porque, cara... Como que será que esses donos se matou? Será que deu um tiro? Será que aquela coisa que você achou embaixo da cama tem alguma coisa a ver? Não, porque lá era muito serioso, hein, cara? Por que será que tava embaixo da cama? Então, por que que tava aqui embaixo da cama? Tem que fazer uma investigação, cara. Ah, é aqui de bichadinho, tem que fechar a garagem aqui. E, cara, olha aqui, pessoal, essa casa fica no meio do mato, ó. Mostra ali, Ué. No meio da plantação. No meio da plantação, cara. Pra ser uma pia, ó. Pézinho de limão. Já são salzinhos, assim, ó. Pra dar água na boca, velho. Quem lembra de limão com sal, não dá um negocinho... Nossa! E aí, galho. Olha aqui, ó. Essa construção de tijolinho deve ter muita condição. Olha, e se liga. Tá caindo, cuidado. É barro, mano. É feio de barro. Não é cimento, não. É barro? É mesmo. Ó, aqui é tipo uma punha. É. Nossa, tem mais coisa ali, mano. Vamos ver aqui por cima se dá pra dar uma boa. Vamos dar uma moça aqui dentro. Vamos ver aqui dentro. Não dá, né? Por aqui eu acho que dá pra ir. Vamos ver. Nossa, tem muito bonitinho aqui. Vem, ué. Olha, tem um maquinário aqui, ó. Não sei do que é esse maquinário, não. Olha, tá vendo? Tá caindo. Tá muito frio isso aqui. Olha a gente que já vai conseguir lá. É legal. Tá muito... Mata, não tem capura ali. E essa portinha aqui? Vai, ó. Vai? Vai, ó. Vamos ver por aí, então. Ok, obrigado, velho. Amor, vai na frente. Se tiver cobra, pega o seu pinheiro. Eu sou líder. Nossa, velho, ele tá caindo, ó. Cuidado, se encostar, não sei, cai tudo. Ó. Gente, eu acho que é outra casa, tá? Bata ele. Ui, minha cara. Bateu? Aham. Se for, eu acho que não vai dar pra entrar aí, não. Vai não. Não, é só um cômodo aqui. Será que é? Entra ali, ué. Deixa eu tentar mostrar ali. Ficou o cobre embaixo dessas coisas aqui. Ah, é uma casa aqui, ó. Dá pra entrar? Olha pra cima e cobra, hein. É uma casa sinistra, mano. A cara antiga também é essa, hein? Vai. Tô tentando de ser. Deixa eu passar. Cara, que casa sinistra, mano. Ô. Olha essa entrada aqui, cara. Parece aqui. Olha essa entrada aí. Caraca, mano. Galera, vamos dar uma olhada aqui. A porta. A casa tá caindo, tio. Essa aqui parece mais antiga que a outra, Thiago. Hã? Essa aqui parece mais antiga que aquela. Parece, cara. Olha essa aqui. Matou uma conta telhada. Caramba, velho. Sai fora daqui. Ó, tem uma coisa escrita aí, ó. Galera, casa aqui tá destruída. Aí eu não sabia que tinha outra casa junto. Porque foi no passado que tinha uma casa, que era aquela lá. Eu achei muito estranho. É grande essa casa aí? Ah, não é tão grande não, mas é... Média, média. Ela é mais antiga que aquela ali. Thiago, eu escolhi uma linha ali, velho. Hã? Eu escolhi uma linha lá. Vamos lá ver. Não sei se era bicho. Cuidado que essa parede aí que tá caindo. É, aquele também. Vamos lá, Taizão. Taiz, furacão. Pode ser onça, tigre, dinossauro. Pessoal, essa é a casa. Eu não sabia que tinha outra casa junto. Foi no passado que tinha essa casa aqui. E a história que foi no passado é que a casa era desse jeito que duas pessoas, os dois donos, se matou. E a gente vai tentar voltar à noite, a gente vai tentar fazer uma investigação e tentar descobrir qual o mistério dessa casa. Tentar descobrir também sobre aquela casa ali, se tem alguma coisa a ver. A casa do fundo, né? Sim, vamos fazer a investigação. Eu achei muito estranho aquele negócio de baixo do colchão. É estranho pra caramba, cara. Mas é isso aí, já fortalece aí no like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Passa lá no nosso segundo canal também, que é o Casal Furacão. O link tá aí na descrição. E hoje também, às 6h20. O bicho tá pegando, hein? Não perca. E bora então? Vambora. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto